Quarta-feira é dia do nosso quadro Cadê Meu Dinheiro? Sempre com a parceria da cooperativa Cicrede Ouro Verde. Hoje com um recado importante sobre educação financeira. Vamos juntos acompanhar. Meu nome é Miguel André, eu sou gerente do Cicrede Ouro Verde, agência morada da Serra e sou gerente pessoa física. O cuidado que a gente indica para todos os nossos associados é que primeiramente ele não compre pela emoção e sim pela razão. E através dessa compra dela razão, primeiramente ele conhece o seu orçamento para saber se cabe no bolso dele e também conhece o seu teto, o máximo que ele possa estar chegando nessa compra. O Cicrede a gente tem vários programas que ajudam no auxílio da educação financeira com nossos associados. Podemos alencar um programa sistêmico que é o Cicrede Operação na Ponta do Lápis. Na qual ensinamos educação financeira para todos os associados nossos e também para não associados. Os nossos associados, ele tem um canal direto com o seu gerente, né? Através do WhatsApp, a própria agência nossa esparramada em todas as cidades praticamente do Brasil. Ele entra em contato com o seu gerente e o seu gerente vai traçar a melhor solução financeira para acertar o momento da vida dele. Bom, no Cicrede a gente é uma instituição financeira como todos os outros bancos. Porém, a gente é cooperativa, a gente é algo a mais do que os bancos. Para você ter uma conta no Cicrede, você precisa se associar ao Cicrede. Para você se associar, você precisa depositar um valor na abertura da conta que vai ficar guardado para você em cotas capitais. Esse valor guardado, ele rende juros ao capital anualmente por estar ali guardado e também te dá o direito de receber toda a rentabilidade positiva do Cicrede durante o ano. Eu dou até um exemplo para entender melhor. Às vezes você está em casa assistindo o SBT Comunidade, você escuta o Trindade falar, esse ano o Banco X ou o Banco Y anunciou um lucro de 31 bilhões de reais. Olha, eu pergunto, para onde foi esse dinheiro? Foi para os donos desses bancos, os maiores acionistas desses bancos. No Cicrede também é igual. Porém, os donos do Cicrede somos todos nós que temos uma conta no Cicrede. Então, no Cicrede você vai pagar tarifas menores que nos outros bancos e vai receber de volta uma porcentagem sempre. Enquanto nas outras instituições você paga, paga, paga e nunca recebe nada. Ou alguma outra instituição que você já esteja em conta e já recebeu algum valor de volta. Eu creio que não. Então, o Cicrede tem esse grande diferencial por ser cooperativo, né? Ter todos os produtos e serviços de uma instituição financeira, porém cooperativo, na qual você tem um retorno de volta também. Recado extremamente importante da cooperativa Cicrede. Você já percebeu isso? Porque muitas vezes você acompanha aqui no Comunidade, como ele citou, ou em outros jornais, lucros, recordes de bancos. Lucros que são direcionados apenas aos donos. Na cooperativa Cicrede Ouro Verde, não. O lucro é do cooperado. Todos fazem parte da distribuição. Quer entender um pouco mais? Entre em contato com a agência mais próxima da cooperativa Cicrede Ouro Verde. Cicrede Ouro Verde.